A quadrilha que estoura caixas eletrônicos do estado do Paraná voltou a agir, desta vez aqui na rua Rockefeller, na região central de Curitiba. O que chama a atenção, Gilberto, é que a quadrilha é bem ousada. O pessoal da Polícia Militar está aqui e o banco escolhido por eles fica na frente do prédio da Corregedoria da Polícia Civil do Paraná.